O Dilma Lock é brabo, 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 brabo A Belou que fala nisso 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 O Dilma Lock é brabo A Belou que fala nisso 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 P relajo Como é que ela vai? Como é que ela vai? Como é que ela vai? Vai chantar! Como é que ela vai? Como é que ela vai? Vai chantar! Ei, Tio Maloc! Saberou o que fala, né? Bravo! O Tio Maloc é brabo!